Olá amadas, tudo bem com vocês meus amores? Bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês o Eudora Kiss Me Now, tá? Que é o lançamento aí para o Dia dos Namorados, que eu estava com muita expectativa. E hoje eu vim contar tudo, tudo, tudo pra vocês do que eu achei desse perfume, do sabonete líquido corporal e também do hidratante que vieram juntinhos com esse perfume aqui. Então eu vim contar o que eu achei, se vale a pena você adquirir também, tá bom? Então se você já gosta desse tipo de vídeo, já chega deixando o seu like aqui pra mim, se inscrevendo aqui no canal e me seguindo lá no meu Instagram que eu vou deixar passando aqui pra vocês, tá bom? Então vamos lá comigo. Antes de começar falando do perfume, eu quero mostrar pra vocês esse lançamento da Nina Secrets, que assim, eu estou apaixonada, eu estou usando hoje, tá? Que é essa paleta aqui, que é a paleta Luminous da Nina Secrets. Gente, eu amo tudo o que a Nina faz, eu acho que ela faz com muita excelência. É uma blogueira que eu sigo há muito tempo e eu fico muito feliz, assim, e muito grata de ter os produtinhos dela em mão, de testar em mim, sabe? Um produto que ela pensou, que ela fez. Então eu fico muito feliz de comprar tudo assim que ela lança, porque eu acho que vale muito a pena, é um investimento que vale a pena. São produtos que não são absurdos de caro, tem muita qualidade, então eu amo demais. E eu não poderia deixar de comprar essa paletinha aqui, que eu estou simplesmente apaixonada. Eu estou usando hoje e assim, gente, maravilhosa. Só tenho isso pra falar pra vocês. Nas fotos não dá pra vocês verem o quanto ela é bonita, só testando pessoalmente mesmo. Essa paleta, que é a Palette Luminous, ela é maravilhosa, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela tem um espelhão aqui. E aqui está as cores, gente. Tem o nomezinho dela escrito, tá? Nas cores aqui. Aqui tem um tom de bronzer. É um bronzer porque ele é um tom mais neutro. Ele não é frio pra ser um contorno. Ele tem um tom, assim, de neutro, mais pro quente, tá? E ele tem umas leves partículas de glitter, de brilho. E essa luminosidade, essas partículas douradas e brilhosas, faz esfumar muito melhor o produto. Então é um produto que é considerado bronzer, mas eu uso, assim, como contorno. E dá super certo também, tá, gente? Não tive problema em relação a isso porque ele não é tão brilhoso a ponto de que não dê pra passar, tipo, na mandíbula, nem aqui. Enfim, gostei muito desse produto. Aqui eu tenho um tom de rosa mais queimado, puxado pro mate, tá? Eu adoro passar esse tom mais embaixo, né? E depois eu venho com esse aqui, que é um blush que tem um brilho dourado muito bonito, tá? Esse blush é muito lindo. E por último eu venho com o iluminador, porque é um tom maravilhoso, gente, maravilhoso mesmo. Vou até passar um pouquinho aqui no meu nariz. Que eu adoro fazer isso aqui, ó. Eu acho que fica muito fofo. Eu adoro fazer isso. E esse tom de iluminador ficou perfeito pro meu tom de pele. Essa palheta deu muito certo pra mim. Eu acho que essa palheta alcança, e é até uma morena média. Mais escuro do que isso, eu acho que não vai ficar legal, tá? Não vai sobressair as cores. Esse bronzer não vai fazer diferença nenhuma. Esse iluminador vai ficar muito esbranquiçado. Então eu acho, assim, que não é uma palheta que dê pra todos os públicos, infelizmente. Mas estamos aí na expectativa de que a Nina Secret lance, né? Mais umas três cores aí pra todo mundo ficar muito satisfeito. Mas pra você que tem um tom, assim, próximo do meu, pode comprar. Que realmente é uma palheta que vale muito a pena. É um glitter muito refinado. Muito lindo, né? É bem sutil. Você vê que tem alguma coisa, mas você não vê onde começa, sabe? Fica realmente um toque esfumado, um toque bem bonito, bem acetinado, bem a cara da riqueza. Então a May de Magia super recomendo pra vocês, gente. Pode comprar que é sucesso. Agora, finalmente, vamos pra esse lançamento que eu sei que é a parte favorita de vocês quando a gente fala aí de perfumaria. Primeiro vou começar falando desse sabonete líquido aqui. Ele é um sabonete líquido, gente, que ele é como se fosse um gel, tá? Ele é mais grossinho. Ele não é tão líquido assim, mas ele é fácil de espalhar no corpo. É um sabonete que tem um toque, assim, um cheiro, que lembra, assim, o perfume. Ele tem esse toque adocicado. Já já eu vou entrar nas notas do perfume. Ele tem esse toque adocicado, esse toque licoroso, bem gostoso. Mas ele também tem um toque, assim, de limpeza, sabe? De sabonete mesmo. Mas é um sabonete muito cheiroso que vale, assim, muito a pena comprar todo o kitzinho. Essa embalagem aqui, gente, tem 100ml apenas. É uma quantidade, assim, pouca. Eu acho pouco. Normalmente eu compro sabonete líquido de 200. É o mínimo que eu compro, tá? Mas, como veio no kit, estava na promoção. Comprei, não me arrependo. Ele não é tão forte, assim. Ele exala ali no momento que você está aplicando, mas ele não fica na pele. Mas, enfim, muito gostoso mesmo. Maravilhoso. Super recomendo, assim, pra vocês. Próximo produtinho dessa linha é esse hidratante corporal, que eu gostei bastante dele. Ele também tem um cheiro, assim, do perfume, mas ele não tem toda aquela evolução que o perfume tem, né? Ele é um hidratante muito gostoso. Eu achei ele com um toque mais cremoso, sabe? Mais lactônico do que o perfume. É um hidratante, gente, muito levinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ele tem um tonzinho de branco, né? Hidratante branquinho mesmo. Ele é muito levinho. Tipo, ele é bem aquoso, sabe? E eu adorei isso. Ele é ótimo pra você usar aí em altas temperaturas, quando você não gosta... Tem gente que não gosta muito de hidratar a pele. E tem dias também que eu não estou muito afim, sabe? Então, eu gosto de aplicar esse tipo de hidratante porque é mais fácil da pele absorver. Ele não é pesado, ele não é muito denso. Fácil de espalhar. Seca bem rapidinho também. Então, maravilhoso esse hidratante. Ele também tem 100ml. Acho, sim, uma quantidade pouca, mas pra quem tem muitos hidratantes, até que, de certa forma, é bom, né? Porque você não fica com muitos hidratantes de potes grandes abertos aí na sua coleção. Então, amei demais. Super recomendo pra vocês também. Maravilhoso. Um cheirinho bem gostoso. É bem igual ao perfume. E a única diferença pra mim é porque ele não tem toda aquela evolução que o perfume tem e eu acho ele um pouco mais cremoso do que o perfume. Tá bom? Agora, vamos para o perfume. Primeiro, eu vou mostrar a caixinha pra vocês. Olha. A caixinha é muito fofinha. É bem minimalista. Aqui é o Dora. Kiss Me Now. O nome do perfume, ele tem 50ml. E eu vou ler o que a marca fala aqui atrás. Kiss Me representa toda a sedução de mulheres seguras e ousadas. Por isso, traz Kiss Me Now. Uma fragrância sedutora e viciante. Sua explosão vermelha combina a suculência da maçã caramelizada com o corpo floral sofisticado envolvidos por notas amadeiradas. E a família olfativa desse perfume é Florental Gourmand. Essa aqui, gente, é a embalagem do perfume Kiss Me. Bem bonita. Essa embalagem tem um tom, assim, de vinho. E ela é brilhosa. Eu tenho alguns perfumes dessa linha, mas todas as embalagens são foscas. Eu não consigo ver o líquido. E essa aqui eu gostei porque realmente dá pra você ver o líquido, ver aí se tá acabando ou não. Porque quando o perfume tem um frasco, assim, que eu não consigo ver, eu fico um pouco nervosa com isso. E esse aqui dá pra ver, então gostei bastante. A tampa é quadradinha, assim, bem básica, em acrílico. O borrifador é em dourado. E eu vou mostrar aqui borrifando no meu braço pra vocês terem uma ideia, né? Uma noção de como sai, né? Da bruma. Ó, é uma bruma bem boa. Gente, esse perfume é muito bom. É uma bruma que espalha bastante, assim, grandes áreas. Não fica concentrado numa área só. Tá aquela bruma padrão, né? Um jatinho padrão. E vamos lá às minhas primeiras percepções logo que eu borrifo, né? O perfume. Logo que eu borrifo o perfume, eu consigo sentir muito um toque xaropado nessa fragrância. Eu consigo sentir como se fosse um xarope, assim, de framboesa, sabe? De frutas vermelhas, azedinhas. Eu consigo sentir esse toque na abertura desse perfume. Depois, junto com esse toque xaropado, com esse toque mais licoroso que eu sinto no início, eu vou sentindo um toque floral nele. O floral aqui é um floral mais opulento, é um floral mais adocicado, tá? Mais doce mesmo. Não é nem adocicado, ele é doce mesmo. É bem marcante, ele é bem mulherão. É um floral que eu considero um floral noturno. Eu não acho que são flores leves, aquáticas, nada do tipo. São flores vermelhas, sabe? Opulentas, aveludadas, eu sinto um cheiro de floral, assim, bem escuro, bem dark. É uma rosa vermelha, bem puxada pro vinho, com esse toque de sensualidade. Eu acho que esse toque floral traz muito isso. Que você consegue distinguir pelo cheiro, que é um perfume de mulher usada, que é um perfume de mulher que chega chegando, sabe o que quer. Depois eu vou sentindo um toque gourmand, né, nele. Eu sinto, sim, um toque de maçã caramelizada. Eu sinto um cheirinho de maçã do amor. Tá chegando a época das festas juninas, né? Eu amo festas juninas, gente. Eu adoro as comidas, os lanches, enfim, eu sou viciada. E na época de festa junina, é uma época que tem muita maçã do amor. E eu amo maçã do amor. E eu sinto muito esse cheirinho de maçã. É bem vermelha, bem madura. Só que ela tá envolvida por essa calda de açúcar, por essa calda caramelizada. E eu sinto muito isso nessa fragrância, junto com esse toque xaropado e licoroso que eu falei pra vocês. Depois de um tempo que vai ficando na minha pele, eu consigo sentir um toque amadeirado. Só que o toque amadeirado que eu sinto aqui são madeiras mais nobres, como diz a própria embalagem. São madeiras mais femininas. Não são madeiras rasgantes, nem opulentas, nem cortantes, nem puxadas. É um toque de madeira que usa em perfumes masculinos, nada do tipo. Eu achei esse toque amadeirado bem feminino, bem sofisticado. É até mesmo um amadeirado mais cremoso, né? Como se fosse um sândalo. É um toque amadeirado que traz uma finesse, que traz uma elegância, que traz um peso à fragrância. Pra não ficar só nesse toque de floral. Tá que o floral é um floral marcante, mas pra não ficar só nesse toque floral, xaropado, licoroso e gourmand, essa madeira vem trazendo uma base, vem trazendo mais uma sofisticação e elegância pro perfume. No geral, achei um lançamento muito gostoso. É um perfume, sim, maravilhoso, que eu super recomendo pra vocês. Tô usando desde que chegou. E com certeza é um perfume que eu gostei demais. Só que eu não acho que ele dá pra ser usado em todas as épocas do ano. Por exemplo, ele seria um perfume que eu não usaria no verão e nem na primavera. A não ser que tivesse, né? Principalmente na primavera. Eu acho realmente que não combina com a época do verão. Mas na primavera eu usaria só se tivesse um dia muito fresco e à noite. Eu acho que ele combina exatamente pra essa época de outono e inverno. Porque ele tem esse toque mais doce, mais dark, mais noturno, mais presente, mais marcante. Então é um perfume que eu não usaria num dia muito calor, muito abafado. Pra você também que mora em estados muito quentes, eu não recomendo, tá? A não ser que você goste muito da fragrância. Mas realmente é uma fragrância que se você passar demais, ou se você passar num dia que não pede ela, na minha opinião, acho que vai ficar um pouco enjoado. Por quê? Eu usei essa fragrância hoje, né? Pra ir pra minha igreja. E aqui no Rio tá um pouco calor, tá um pouco abafado. E quando eu passei ele, eu estava indo no Uber. Agora os Uber não estão mais ligando o ar-condicionado, né? Depois de toda a pandemia e de tudo que aconteceu. Então os vidros estão abertos. Então tava vindo aquele calor, aquele vento. E eu tava ficando enjoada da fragrância. Quando eu cheguei lá na igreja, que tinha o ar-condicionado ligado e tal, e aí eu consegui achar mais confortável. Acredito que depois de um tempo, como vai vindo essas notas mais amadeiradas, e também o perfume vai acalmando nesse toque de xarope, nesse toque licoroso, eu me senti mais confortável usando ele. Mas realmente acho que não combina pra um dia muito quente, pra uma estação de verão e um dia assim bem tropical. Acho que não é a vibe, não é a proposta. É mais um perfume pra noite, pra você sair, pra você ir pra balada, pra você ir pra um jantar, pra você ir pra um barzinho, sabe? Eu acho que vai mais nesse estilo. Mas no geral, é sim um perfume que eu recomendo pra vocês. Só fica esse adendo aí, pra você que não curte muito perfumes gourmands, você tem que experimentar. Porque embora ele seja um perfume gourmand, ou seja uma formiguinha apaixonada por essa família olfativa, é um perfume que tem que usar com moderação aí, pra não ficar demais, tá bom? Mas é sim um perfume que eu amei e recomendo muito pra vocês. Eu não achei esse perfume parecido com nenhum perfume que eu tenho aqui na minha coleção. Ele vai um pouco, um pouco, assim, na vibe do Diva Splendida, mas eles não são iguais, tá? Eles vão na vibe. Então pode ser que pra você que gostou desse perfume, pode ser que você goste desse aqui também. Só que são diferentes. Esse perfume aqui, eu fiz resenha dele, eu vou deixar linkado aqui no box de informações. Eles são, sim, bem diferentes, mas vai naquele estilo, aquele floral marcante, aquele toque mais charopado, né? De frutas vermelhas, aquele floral mais opulento, vão na mesma vibe, só que esse aqui, eu acho ele mais aberto, assim. Ele parece muito pra mim um Scandal da Jean Paul Tier. Mas pra você que quer saber tudo desse lançamento aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo. Já nesse perfume aqui, eu sinto mais esse floral marcante, com esse toque de baçã e tal, que eu não sinto no Diva Splendida. Esse floral vermelho, né? Avermelhado, puxado pro vinho, é um floral de peônia vermelha, que é uma flor muito cheirosa, muito, assim, diferente. Eu não tenho, não que eu me lembre, um perfume que tenha peônia vermelha. Então a notinha aí, que a Dora colocou nesse perfume, fez muito sucesso. Com certeza, ficou um perfume muito gostoso. Ele é um perfume, que logo no primeiro momento, ele expande bastante no ambiente, ele chama bastante atenção. Eu acho ele bem marcante. É um perfume que dá pra você usar de boa à noite, pra chamar atenção realmente. Só que eu não acho que ele fixa muito tempo assim, tá? Pelo menos, assim, nas primeiras impressões, né? Eu vou considerar ainda uma primeira impressão, porque eu não estou usando ele por uma semana, por exemplo. Faz pouco tempo que eu estou usando ele. Mas eu não achei que ele é um perfume que dura muito. Embora ele fixe bastante, né? Ele fixa bem sim, eu consigo sentir ele. Eu passei ele hoje e eu consigo sentir ele aqui mais confortável, mais aveludado. Eu consigo sentir ele, mas ele não está tão expansivo, né? Como o que eu apliquei nesse braço aqui agora pra fazer essa resenha pra vocês. Então, meu perfume sim, fixa muito bem. Só que a questão de projeção, eu achei que é mais nos primeiros minutos, assim, nos primeiros momentos. Então, por isso, eu acredito que seja um perfume que se você for pra um lugar muito assim, tipo, Ah, eu vou pra uma balada. Eu acho que vale a pena você levar na sua bolsa, mas, por exemplo, Ah, eu vou num cinema com o meu namorado. É um perfume, né? É um lançamento pro dia dos namorados. Eu vou pra um jantar. Então, é um perfume assim, você aplica em casa e aquela questão de evolução dele vai ficar muito gostosa durante toda a noite. Ele vai fixar durante toda a noite e vai evoluindo e vai ficando cada vez mais confortável. Mas pra você realmente que é passar ele pra chamar atenção, pra se destacar, pra ficar projetando demais, acho assim que vale a pena levar na sua bolsa. Mas é um perfume que não é aguinha de chuchu, nada desse tipo, realmente. Ele é muito gostoso e eu super recomendo pra vocês. Valeu muito a pena esse lançamento pra mim. E com certeza eu recomendo pra vocês comprarem também. E eu quero saber muito de vocês se vocês já tiveram a oportunidade de comprar, de experimentar. Quero saber o que vocês acharam desse lançamento. pra você que experimentou aí apenas uma mostrinha, você vai comprar o frasquinho. Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber de vocês. E é isso, meus amores. Muito obrigada por você que assistiu até aqui. Antes de eu dar um beijinho pra me despedir desse vídeo, eu quero falar do meu batom porque eu sempre vejo muitas pessoas perguntando e eu vim mostrar hoje no vídeo, já que eu lembrei e eu também trouxe, né, a paletinha da Nina Secrets. Eu passei, gente, por baixo esse lip tint aqui da Bruna Tavares. Essa cor é a Mary, tá? É um lip tint muito bom, adoro ele. Eu sempre deixo o nome do meu esmalte e do batom aqui embaixo, tá? Mas hoje eu vim trazendo o vídeo porque eu lembrei. Então eu passo esse lip tint Mari da Bruna Tavares e por cima eu passo esse gloss aqui da Detone. Essa minha cor, gente, é a Salté de Caramel que é um tonzinho muito bonitinho. Acho que não vai focar, mas enfim, é essa cor. É um tonzinho muito bonitinho e eu acho que ele dá uma leve neutralizada nesse lip tint. Então eu gosto muito dessa combinação. Acho que fica um lado assim bem jovem, sabe? Bem fresco, bem garota. E é isso, meus amores. Ó, um beijinho carinhoso. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!